Fala pessoal, tudo bem? Sou eu, Pavone Corretor, seu especialista de imóveis aqui de Orlando, seu broker licenciado, e hoje eu estou trazendo vocês aqui para conhecer um pouquinho de Lake Nona. Bom, nós começamos aqui na entrada da casa, você vê que é um lote largo, é um lote com garagem na frente, diferente da casa que nós mostramos anteriormente. Ela já tem três garagens, na verdade quatro, cabem dois carros de cada lado, e ainda tem esse driveway aqui na frente que você pode parar os seus carros, ou seja, fica uma casa, uma fachada larga, uma fachada imponente, num terreno largo, garagem na frente e uma ótima área de lazer nos fundos. Essa daqui é uma casa de alto padrão aqui no Lake Nona Country Club, ok? Nós estamos em um dos melhores condomínios, mais bem frequentados, onde todos os empresários daqui de Orlando ou da região moram e jogam o seu golfe. Esse daqui é mais uma das atrações que nós temos aqui dentro do Country Club. Você pode ter a sua casa de fundo para o Lake Nona, com a sua própria doca de barco, ou, como a gente já viu nas imagens, você tem o estacionamento para o seu barco, e você tem uma rampa exclusiva só para os condôminos, para você poder curtir o Lake Nona com a sua família. Mas não só isso. Essa estrutura que está aqui atrás, aquele prédio, é um hotel que fica aqui dentro. Para os hóspedes, para os seus hóspedes que vão passar uma temporada na tua casa, ou que precisam de um alojamento com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de intimidade, você pode proporcionar para os seus hóspedes uma estadia aqui dentro desse hotel no Country Club Lake Nona. Outra grande atração daqui de Lake Nona é a proximidade com o Aeroporto Internacional de Orlando, um dos principais hubs aeroviários daqui da Flórida. Ok, esse é um pouquinho mais que eu trago para vocês para conhecer sobre Lake Nona, esse brilhante empreendimento já de 20 anos e muita coisa nova acontecendo. Espero que você tenha gostado. Tendo mais dúvidas sobre Lake Nona, querendo adquirir um imóvel aqui, fazer um investimento aqui na região, eu e a minha equipe estaremos à disposição de vocês para conduzir aqui em Orlando, em Lake Nona. Obrigado, te vejo no próximo vídeo, quinta-feira.